Black Myth Hukong é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores hypes de 2024 e que eu não vou mentir pra vocês, é o meu também. Eu já falo isso há alguns anos, desde que eu vi esse game pela primeira vez. A vontade de jogar é gigante. Muita gente já jogou o game em eventos que aconteceram na gringa e tal lá fora. Infelizmente o jogo ainda não recebeu nenhuma demo e tal, e provavelmente nem vai. Mas a real é que o seu lançamento está bem próximo, em agosto, agora é dia 20. Se eu não estiver enganado, o jogo vai sair, vai chegar pra todo mundo. Acho estranho porque algumas páginas do game desapareceram das lojas, mas eu estou firme e confiante que vai ter coisa boa e que o jogo vai chegar sim. Galera, é o seguinte, é um vídeo rápido hoje, mas como a gente está cobrindo o game, obviamente eu iria trazer aqui pra vocês, saiu uma nova informação, né? Responsáveis pelo jogo, veio a público, comentando um pouquinho aí sobre a quantidade de inimigos, quantidade de bosses, e galera, é exorbitante. É, mano. Se prepara pra morrer no game, porque vai ter muito inimigo pra você enfrentar. Se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou o Kalil, muito prazer, e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui, eu espero que você goste do nosso conteúdo. Participe das lives, que aliás, nesse momento que o vídeo está saindo, está rolando uma live também, e você está mais que convidado a vir aqui e participar da nossa live, tá? Aproveita depois que você vê esse vídeo, cola, que a gente está jogando agora pela primeira vez, Hellblade 2, né? Lançou hoje. Enfim, mano, vamos lá. Ah, claro, se você estiver, já é inscrito do canal, claro, e não estiver recebendo as notificações, participe do nosso canal do WhatsApp, cara. O primeiro link aqui, no comentário fixado, você vai entrar no nosso WhatsApp, e vai ser um prazer todo dia levar o nosso conteúdo pra você, pessoalmente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou falando, ó. Aqui a gente está na Insider Gaming, deixa eu colocar pra ele traduzir aqui. Então vamos lá, Black Myth Hukong apresenta 160 tipos de inimigos. Mano, 160 tipos de inimigos diferentes. e 80 bosses, 80 chefes. Cara, é muita coisa. Cara, 80 bosses é muita coisa. Por isso que toda vez que a gente vê um vídeo, né, de Black Myth Hukong, sempre tem um ou outro inimigo, um ou outro boss que a gente nunca viu, né? Inclusive no último vídeo que a gente viu, que é esse que estava passando ao fundo agora, já aparece uns dois, três diferentes. Toda vez tem bicho novo. Não é explicado, mano. Cara, 80 chefes é muita coisa. 160 tipos de inimigo legal pra caramba. Vamos lá. Uma nova afirmação sobre Black Myth Hukong está dando uma nova visão sobre o que os jogadores podem esperar quando for lançado em agosto. Isso vem do vazador Lunatic Ignus no Twitter. Ah, mano, é vazador. Eu achei que isso aqui já era informação, mano, oficial. Eu nem sei se eu comentei isso no início do vídeo, mas se eu falei que era algo oficial, então desconsiderem, porque não é. Eu não leio, tá, galera, antes, tá? Eu só vejo o título do que eu vou produzir e aí eu leio com vocês pra gente ter o insight junto, né? Então é vazamento, é rumor isso aqui, é rumor. Eu jurava que era real por alguns vídeos que eu vi rolando na internet. Mas beleza, vamos lá. De acordo com Ignus, Black Myth Hukong apresenta cerca de 160 tipos de inimigos e 80 chefes. Eles continuam dizendo que o jogo terá um New Game Plus no lançamento. bem como vários finais pra experimentar. Olha aí. O jogo é um pouco mais fácil do que os jogos Soulsborne. Olha! É, isso pode ser bom, pode ser... Bom, eu acho que pode ser bom, porque pode trazer pessoas que não gostam de Souls ou, né, que não se sentem ali confortáveis jogando Souls pra dentro do game, né? Bom, como sempre, aceite as últimas informações com cautela até que sejam confirmadas pelo desenvolvedor ou verificadas de forma independente pela Insider Gaming. Caraca! E eu vim todo feliz já confirmando, mano, achando que era real. Então, esquece, galera. Esquece! Eu ainda vou soltar esse vídeo, porque é rumor, vale a pena, né? E tudo que a gente tá falando sobre o game, de fato, faz parte da cobertura. Então, revelar. Até porque, ultimamente, né, tudo que tem sido rumor acaba se tornando o vazamento. Bom, revelado pela primeira vez em 2020, Black Myth Hukong é baseado no romance chinês do século XVI, Jornada no Oeste. No jogo, os jogadores controlam Sun Hukong, o lendário personagem chinês do romance. No jogo, ele é conhecido como O Destinado. Black Myth será lançado dia 20 de agosto para Xbox, X, S, Playstation 5 e PC. Beleza. Deixa eu abrir aqui a publicação original de onde eles tiraram essa informação, né? Eu vou traduzir a página inteira para ver até se tem alguma coisa nos comentários, né? Vamos lá. Decidi compartilhar... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Decidi compartilhar algumas informações novas sobre Black Myth e Hukong antes que as pré-encomendas sejam abertas. O jogo terá NG+, no lançamento, múltiplos finais, cerca de 160 inimigos tipos diferentes, 80 bosses. O jogo é um pouco mais fácil do que os Dark Souls da vida, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. O último me torna propenso a tentar isso. A ver a viagem rápida. Aqui a galera comentando. É, aparentemente a galera meio que... que está indo na onda do... Ok, eu acredito no que você está falando, né? É, aparentemente é isso. Galera, como eu falei, e como eles já falaram também, né? Não tenha isso como algo real e afirmado. Mas como sempre a gente comenta sobre rumor aqui no canal, esse vídeo está aqui, tá? Eu espero e torço para que isso seja verdade porque 160 tipos de inimigo é muito legal, velho. 80 chefes é tempo para você ficar no jogo adoidado porque eu acho que cada chefe a gente vai apanhar um bocado neles, né? Eu estou muito animado, cara. Eu estou muito animado com Black Myth e Wukong. Eu espero, sim, que seja um dos jogos mais incríveis do ano. Às vezes a gente fica colocando aquele... aquele hype interno, né? Nós mesmos, aquela vontade, aquele negócio e aí o jogo sai, não é nada daquilo que a gente espera ou não é tudo aquilo que a gente sonha e aí a gente fica meio chateado e tal e pá. Mas esse jogo aqui, de verdade, eu estou botando muita fé, mano. Sério, eu estou botando muita fé. Se ele for ruim, vai ser a maior decepção para mim do ano, tá ligado? Porque, por exemplo, diferente do Assassin's Creed, por exemplo, né? A gente não viu nenhum gameplay e eu estou meio assim e tal e pá, né? É claro que eu estou feliz, eu quero ver o game, eu estou animado, mas ainda tem aquele pé ali, né? Tipo, hum, é, será, tá, tá. Mas esse aqui, mano, eu estou completamente entregue, tá ligado? Eu estou completamente entregue. E eu espero que realmente seja tudo isso que a gente está vendo. O que você acha? Comenta aí. Bora lá. Tudo que trouxer, que sair de novo, com certeza eu vou estar trazendo para vocês. Então agora deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário, fecha ele, vem para a nossa live de Hellblade 2, me dá um salve lá que eu vou ficar muito feliz. Estou te esperando. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.